Muito bem, seguimos por aqui o Bom Dia Notícias e Informações aqui da região do Alto Uruguai pra você e de Erechim a informação não para e o destaque neste momento são prisões por posse de entorpecentes nesta quinta-feira. Olha, um homem de 19 anos de idade foi preso duas vezes por posse de drogas em Erechim. Na parte da manhã, este indivíduo estava lá na rua Estevam Gavenda, no bairro Progresso. Quando a Brigada Militar abordou ele, encontrou ele com duas buchas de cocaína. Aí foi feito aquele termo circunstanciado e ele foi liberado. Já durante a noite, o mesmo homem foi abordado na rua São Jerônimo e os policiais da Brigada Militar encontraram com ele, desta vez, uma porção de maconha e mais uma buchinha de cocaína. Nas duas vezes, o homem foi ouvido e logo na sequência, após o registro do termo circunstanciado, acabou sendo liberado. Ele foi enquadrado na lei de usuários de drogas. Só que o que muita gente não sabe é que são esses usuários que movimentam o tráfico, viu? Só tem tráfico de drogas porque tem quem compra. E é por isso que tem que ter punição pra eles mais rigorosa, gente. Não adianta a polícia aprender de noite e soltar. Aprende uma hora e solta. É de manhã e de noite. É como enxugar gelo. E aí E aí